Bom, nós estamos aqui na terra indígena Laribóia. Meu nome é Olimpo Santos Viramu Guajajara, coordenador-geral dos guardiões da terra indígena. Nós estamos aqui em monitoramento da terra e a luta pela vida dos isolados que existem dentro da terra indígena. Terra indígena Laribóia. Aqui é onde fica a rota deles aqui, dos índios isolados. Está vendo essas serras aqui. Essa área de proteção que nós realmente estamos precisando. E para nós ter uma atividade efetiva, tem que ter o apoio das autoridades brasileiras, como o ministro da Justiça. Tem que ter o conhecimento das nossas atividades. Como também o ministro do IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, podia também estar nos apoiando nessa luta pela defesa do meio ambiente, o verde e a natureza para o mundo. Porque nós estamos aqui com poucos recursos e nós estamos fazendo quase 70% do monitoramento da terra indígena Laribóia. E nós precisamos realmente blindar a nossa terra, enfim, de todos os maus que existem dentro da nossa terra indígena Laribóia. E nós estamos aqui pedindo apoio, pedindo, não pedindo esmola, mas pedindo o que é de direito para a defesa da nossa terra e a defesa dos isolados que estão em vulnerabilidade. Boa. Boa. Obrigado.